Estamos agora no último episódio, episódio 10, aula 10, né? Melhor falar, aula 10. Pedir desculpas aqui pela luz, infelizmente caiu duas luzes aqui e estamos um pouquinho com menos luz, se vocês perceberem que caiu uma coisa, é porque essa sala também aqui é de baixo orçamento. Mas na verdade, assim, eu queria dizer, para fechar esse curso, fechar esse ciclo, que viver de cinema no Brasil, viver de arte no Brasil é muito difícil. E apesar de eu querer ser diretor de filmes e produtor de filmes, eu preciso fazer uma série de outras atividades ligadas a cinema para conseguir viver de cinema. Eu me considero um cara privilegiado que eu consigo viver de cinema, que é uma coisa que eu amo. Se você for olhar aí pelo Brasil afora, 90% trabalha com coisas que não gosta, para se aposentar e só depois de velho fazer alguma coisa que goste, eu já consigo, felizmente, fazer o que eu gosto agora e viver disso. Me considero um cara muito privilegiado e devo isso muito também a esse meu olhar empreendedor e que não só pensa na feitura dos filmes, né? Por exemplo, eu vou falar rapidamente aqui das outras atividades que a Cavídeo faz, depois eu vou explicando um pouquinho cada uma delas. Por exemplo, a gente está aqui hoje no Espaço Cultural Cavídeo, um espaço novo que eu inaugurei há quatro meses. durante a pandemia, mesmo assim, aqui é uma videoteca, temos DVDs de filmes clássicos e de diretores cults, temos uma biblioteca de cinema com livros de cinema e temos aqui uma exposição de pôsteres e memorabilis do Steve McQueen, ícone e ator americano. Esse espaço, ele também eu uso como produtora, por exemplo, estou usando aqui agora para fazer essa filmagem também, então ele é um multi-espaço onde eu consigo fazer várias atividades complementares, sempre tendo o cinema como foco, né? Sempre tendo o cinema como tema. Posso falar também que eu desenvolvo um projeto chamado Peça Filme, eu tenho, eu consegui com um grupo estação uma salinha que estava abandonada, uma sala de cinema, e transformei num teatro, criei um grid de luz, montei um palcozinho, uso a tela e o projetor como cenário, então lá eu faço as minhas peças filmes, esse ano anterior à pandemia eu fiz três peças filmes, que foi o Censor, sobre um sensor de filmes, e uma diretora que tem um filme censurado. Música Depois eu fiz sobre o Truffaut, o Cinema Minha Vida, depois eu fiz sobre a Marguerite Duhat, uma outra cineasta, escritora francesa, que eu misturo teatro e cinema. Nesta casa nunca se jogam as flores fora, é um hábito, não uma regra, nunca. Mesmo quando estão mortas, elas sempre ficam onde estão. Existem pétalas de rosas que estão no mesmo lugar há 40 anos, na mesma jarra. Estão ainda bem rosadas, secas e rosas. Existem pétalas de rosas que estão no mesmo lugar há 40 anos. Hoje eu quero tentar falar sobre a escrita. Escrever. Não posso. Ninguém pode. É preciso dizer. Não se pode. E se escreve. Não é simples o que eu tento dizer aqui. Mas acho que é possível reencontrarmos aqui, amantes de todas as letras. Não só eu consigo desenvolver o meu estudo com o teatro e com a atuação e com os atores, que é muito importante para o diretor, como também eu uso para filmar, eu uso como cineclube. Eu organizo, hoje em dia, mais de 20 cineclubes. Ainda mais agora na pandemia, estão bombando. Ontem teve o cineclube Recine Online, amanhã vai ter o cineclube Casas Casadas. Tem o cineclube Cavide, tem o cineclube do Estação, tem o Tempo Glauber, que está temporariamente parado, tem o cineclube Rica Mar, tem o cineclube do Curta Cinema, e vários outros que eu colaboro e ajudo emprestando filmes, debatendo, falando, ou mesmo fazendo a curadoria. Então, tem o cineclube, eu também dou aula de cinema, tem a AIC, que é a faculdade aqui que eu dou aula, também dou vários cursos online, tem esse aqui que eu estou fazendo com vocês também, que é mais um desses. Eu também faço, filmo peças de teatro, dirijo peças de teatro, já falei. Temos as nossas festas, eu organizo festas também ligadas a cinema também. Agora estou fazendo essa exposição. Esse espaço aqui é uma parceria com a Rio Filme, ele é totalmente gratuito, tudo é de graça. Aí o pessoal fala, mas como? Você abre um lugar que tem DVD, que tem livro de cinema, que tem exposição de graça? Sim, porque na verdade eu ganhei esse espaço aqui, eu não pago aluguel nem condomínio, em troca eu disponibilizo esse acervo gratuito. E pensando assim com o tempo, a Cavide são, eu divido em três partes, três empresas. Tem a locadora, a produtora e a distribuidora. E talvez teria uma quarta que seria a produtora de eventos. Às vezes a locadora está mal, hoje em dia a locadora não me dá muito dinheiro, aí eu ganho dinheiro com a produtora. Às vezes a produtora está mal, eu ganho com a distribuidora. Às vezes a distribuidora está mal, eu ganho com eventos, com festas, eu organizo mostras de filmes. Agora eu vou fazer uma amostra com o cinema Estação, 35 anos do Estação. Às vezes eu faço, junto com shows, trabalho de VJ também, ver se está tendo um show, faço as projeções no fundo. Faço bastante filme. Sou jurado de editais, sou jurado de festivais. Agora, por exemplo, eu vou ser jurado essa semana do Festival Curto Curta, vou ter que ver 25 curtas-metradas, escolher três, junto com a Helene Inês, grande Helene Inês. Então, todas essas funções complementares vão me gerando renda, pequenas rendas. Às vezes eu ganho mais dinheiro dando curso, às vezes eu ganho mais dinheiro fazendo filme. É uma profissão muito variada, invariável. Não dá para prever muito. Nesse momento, agora, por exemplo, a produtora está um pouco parada, não estamos podendo fazer muita coisa. A locadora também está um pouco parada. Agora, eu trabalho muito online, distribuído filmes, feito evento. Agora, até com essa layout de Erblank, estou conseguindo fazer várias coisas com parceiros, com amigos. Mas essa possibilidade de experimentar outros formatos, de espalhar o cinema e a cavide por vários lugares, por várias profissões ou várias atividades, permite que eu esteja sempre pensando em cinema. Hoje em dia, eu acordo de manhã pensando em cinema, durmo pensando em cinema. O cinema, para mim, virou uma coisa 24 horas por dia. Ou é pensando no próximo evento, ou a próxima mostra, ou a próxima locadora que eu vou abrir. A locadora, hoje em dia, virou um espaço de consulta, de pesquisa. Eu não ganho mais dinheiro com a locadora. Mas durante muitos anos, a locadora que me dava grana e que permitiu eu abrir a produtora. Eu fiquei durante muito tempo pegando o dinheiro da locadora e botando na produtora. Hoje em dia, eu inverto. Pego um pouco do dinheiro da produtora e injeto na locadora para a locadora não fechar. Eu considero importantíssimo ter esse acervo de 30 mil filmes, filmes que você não encontra na Netflix, filmes que você não encontra facilmente disponível nos canais de TV. Então, são filmes, às vezes, curta-metragens, documentários, animações, filmes que os próprios diretores deixam aqui, que não existe lançado. Então, aqui virou uma referência, um ponto de encontro dos cinéfilos. E é muito bom para mim poder administrar e fazer parte disso, porque também, de uma certa forma, divulga a marca da Cavídeo. Eu acho que, assim, hoje em dia, esse espaço aqui é uma grande vitrine da Cavídeo. A gente está sempre saindo no jornal, sempre saindo matérias sobre a Cavídeo. Como eu falei lá atrás, a divulgação é a alma do negócio. Não adianta você ter um produto de qualidade se ele não for divulgado, se ninguém souber desse produto. Então, você tem que estar sempre pensando na divulgação das coisas que você faz, dos filmes, dos eventos, dos cursos. Todas as atividades que você realiza, você tem que divulgar isso. E é essa divulgação que vai ajudar a trazer novas oportunidades, novos trabalhos. Por exemplo, a pessoa só vai me chamar para fazer uma filmagem de uma peça se ela me conhecer, ou se ela ver uma outra peça minha, ou se ela ler uma matéria no jornal sobre a Cavídeo, se ela ver uma peça que eu filmei e estou lançando pela internet. Então, eu acho que tudo isso que eu faço, todas essas várias facetas sempre ligadas ao cinema, eu acho que cria toda uma rede. A Cavídeo, na verdade, sou eu, junto com vários parceiros, com vários amigos, cada um numa atividade diferente, cada um me ajudando e sendo ajudado de uma forma, mas acaba que vira um coletivo, vira um grupo. Eu chamo de família Cavídeo, mas é quase tipo uma grande produtora. Ontem eu estava vendo um documentário sobre o making of do Apocalypse Now do Mocopola, e ele tinha muito isso, ele criou uma produtora chamada Zoanthrop, nos Estados Unidos, e era um pouco isso. Era o lugar onde os cinestres se encontravam, onde um mostrava o roteiro para o outro, onde um tinha as ideias, e quando iam fazer filmes, um ajudou, por exemplo, Jorge Lucas frequentava lá, aí você fazia filme com Coppola, aí tinha o outro diretor lá, o Scorsese, mostrava o primeiro corte do filme e tal. Esse grupo, essas pessoas que transitam em volta da sua produtora, do seu trabalho, são as pessoas que vão ser a sua referência, são as pessoas que vão ser seus parceiros. Como eu falei lá atrás também, o cinema é grupo, o cinema é família. Não adianta você estar sozinho, você não vai conseguir fazer o filme, lançar o filme, distribuir o filme, mostrar o filme sozinho. Você precisa de pessoas para te ajudar, você precisa de parceiros, você precisa de sócios. Às vezes sócio não é uma coisa boa, é difícil, tem um lado bom, um lado ruim, mas você precisa montar o seu grupo. Cinema é grupo, cinema é coletivo. Então assim, é importante você formar o seu grupo. E onde você forma o seu grupo? Ou é na faculdade, ou é num cineclube, ou é num espaço desse aqui. Por exemplo, eu formei o meu grupo na locadora. Foi na locadora que eu conheci as pessoas que hoje eu trabalho. O Brunão, que está filmando aqui atrás da câmera aqui, eu conheci na locadora, que vinha assistir as minhas peças, que vinha assistir meus filmes, e hoje em dia ele está trabalhando comigo. Então, essa possibilidade de um ajudar o outro, de um colaborar com o outro, eu acho muito importante, principalmente nesse cinema, independente de baixo orçamento. se você não tiver parceiro, se você não tiver amigo, você não vai conseguir fazer um filme com pouco dinheiro. Você vai acabar precisando de muito dinheiro, porque você tem que pagar todo mundo, você vai ter que contratar todo mundo. E eu vejo muito isso em vários amigos meus. Pessoas que são um pouco fechadas, um pouco individualistas, um pouco egoístas até, e que só conseguem realizar quando ganham dinheiro bom, porque aí ele paga, as pessoas contratam, as pessoas fazem o que ele quer, porque estão recebendo. No meu caso, eu às vezes consigo fazer filmes sem gastar dinheiro, sem precisar ganhar edital. Fazendo uma retrospectiva, a Cavídeo, nesses 15 anos, ganhou 10 editais, 11 ou 12 talvez. A gente teria feito só 12 projetos, 12 filmes. A gente já fez mais de 300 filmes. Como foi possível fazer tanto filme assim? Não foi esperando edital, esperando patrocínio, esperando cair dinheiro do céu, ou alguém que vai te ajudar e vai te produzir. Foi juntando parceiros, foi juntando amigos. Foi se unindo a outras pessoas que também queriam fazer filme. E um ajudando o outro, como eu falei lá no início, quando eu me juntei com o Nós do Morro, que eles eram péssimos produtores, eram ótimos produtores. Eu não tinha roteiro nem ator, eles tinham ótimos roteiros e atores. Então a gente junto se fortaleceu e conseguiu filmar muita coisa até hoje. Eu estava na posição, onde eu queria sempre escrever original trabalho. Original trabalho realmente leva seis ou oito meses mínimo para fazer. E aqui era o script de Apocalipse que nós podíamos, you know, clean up e enviar imediatamente. Então eu basicamente disse, Connie, você vai ver Willard, Freddy vai ver Chef, e Sam, você vai ver Lance. E Alba, você vai ver Chief, ok? O que nós vamos fazer agora, nós vamos fazer isso, e só ler o que nós vamos fazer. Apocalipse Now has been budgeted at $13 million. In order to maintain creative control, Francis had to raise the money himself. If the film goes over budget, Francis is responsible. He has put up our personal assets as collateral. Must have been a couple of million dollars of Francis's money was in it. But that was Francis's style. His philosophy was always, I think remains this date, Eu vou fazer o filme, e se todo mundo sabe que eu vou fazer, vai ficar em lugar, e se eu não vou fazer como se eu estou fazendo, e não vai acontecer. Meu atitude para o dinheiro sempre é que eu não tenho muito, mas se eu uso em uma forma audaziosa, isso multiplies. Se você tem um milho, mas você é capaz de usar, realmente não carrega risco, e você pode fazer isso sentir como 10 mil dólares. Durante esses 15 anos que a gente fez, esses 300 filmes, entre curtas, longas, webséries, clipes, vídeo-artes, vídeo-dances, são quase 80 longas produzidas, 150 curtas, são quase 200 prêmios em festivais. Muita gente passou pela Cavide, muitos diretores, muitos fotógrafos, muitos atores, e eu me orgulho de olhar para trás e ver que eu produziu o primeiro longa do Gustavo Pizzi, que hoje em dia está bombando com Benzinho, e com Últimos Dias de Gilda, que foi para Berlim agora como série. O Emílio Domingos, que fez comigo L.A. Pé, o primeiro longa dele. O Luciano Vidigal, uma série de artistas, uma série de diretores. Hoje em dia a gente fala muito de valorizar os diretores negros, as mulheres. Pô, a Cavide já produziu mais de 20 diretores negros, assim, mulheres negras várias, assim. A gente, antes disso ser moda, até é chato falar isso, mas é um pouco isso, a gente já fazia isso de uma forma natural, entendeu? Então aqui circulam pessoas muito diferentes, de vários lugares do Rio, e até do Brasil, e até fora do Brasil, e poder olhar para trás, assim, e ver todas essas pessoas que passaram por aqui, que hoje em dia até já estão num esquema mais profissional, né, no mercado. Por exemplo, o Vinícius Brum, um fotógrafo, ele fez o primeiro longa dele aqui na Cavide, e em dois anos ele fez 15 longas, hoje em dia ele trabalha na O2 Play, na O2 Produtora, fazendo propaganda, fazendo comerciais, publicidade, e vários outros diretores, o próprio Ian, FBF, do SBF, do Porta dos Fundos. Dá para pensar que vários diretores aqui, que passaram por aqui, que eu nem lembro mais, e que são pessoas que passaram por aqui, contribuíram com o seu trabalho, com as suas ideias, ajudaram a montar a Cavide, a criar a Cavide. Hoje em dia estão cada um indo, seguindo o seu próprio caminho aqui. Então aqui é quase que, eu vejo aqui como também uma escola de cinema, né, um lugar onde as pessoas têm oportunidade, têm uma liberdade de fazer o que querem, do jeito que querem, com pouco dinheiro, com muito dinheiro. O bom da Cavide é isso, pode tudo aqui. Aqui não tem fiscalização, aqui não tem prestação de conta. O bom também de fazer o filme sem grana, ou o filme com pouca grana, ou não usando grana de edital, é que você pode fazer o que você quiser. A prestação de contas não é com o governo, é com você mesmo, que o filme seja bonito, que o filme, que você fique feliz pelo projeto que você realizou. Não é se você gastou dinheiro certo, se você conseguiu a nota fiscal certa, tal. Essa burocracia que o cinema brasileiro se transformou é muito chato. E aqui, de uma certa forma, a gente luta contra essa burocracia. Aqui, lógico, tem vários deveres, várias atividades que você tem que cumprir e fazer, mas aqui a gente tenta o máximo possível vencer essa burocracia. O cinema brasileiro se tornou muito burocrático. Você fica mais tempo preenchendo papel e tentando dinheiro para conseguir fazer o filme do que efetivamente fazendo a obra de arte. Você gasta mais tempo preenchendo documento, prestando conta do que efetivamente fazendo arte. Nossos artistas estão se transformando em burocratas, assim. E isso é muito ruim, é muito pobre, entendeu? Então, assim, o lado bom também de ser independente, de ser baixo orçamento, né, que sempre é um problema, assim, sempre é uma ralação, é você ter essa liberdade. Aqui não tem censura, aqui você faz o que você quiser, você fala o que você quiser, você faz do jeito que você quiser. Então, isso é muito bom, sabe? Isso é muito, acho que até revolucionário, assim. Eu não gosto de falar isso que é um pouco só um pouco pretencioso, mas aqui pode tudo, é a casa da mãe Joana. As pessoas vêm aqui, usam para filmar, pegam os filmes, pegam os livros. E a gente também, uma coisa muito legal também que é bom destacar, que a Cavite, ela está sempre se reinventando, né? E esse processo de reinvenção vai fazendo a gente também amadurecendo. Por exemplo, a gente acabou de inaugurar agora uma biblioteca de cinema, cara. Olha que louco, a gente recebeu algumas doações aí de DVDs e veio junto alguns livros. E aí, quando eu vi, eu tinha uns 40 livros de cinema interessantes. E as pessoas vinham aqui alugar o chum e falaram, pô, posso levar um livro também? Falei, claro, leva aí. Eu comecei a perceber que existia uma demanda também por livros. Ainda mais as pessoas que frequentam aqui, que fazem o cinema, que estudam mais profundamente o cinema, que gostam mais do cinema que o normal, que são cinéticos, elas gostam de ver o filme e de ler o livro. Saber o que o diretor pensou para fazer aquele filme, saber como foram os bastidores daquele filme, saber as críticas e as interpretações que os historiadores, que os pesquisadores, que os críticos fizeram pelaquela obra, pelaquele diretor. Então, você ter aqui uma biblioteca de cinema, é muito legal que você complementa. Você pega um livro do Tarkovsky e pega os filmes do Tarkovsky para ver. Isso não deixa de ser também um estudo para você se preparar para um próximo filme que você vai fazer. Então, aqui é quase também vira uma espécie de escola também. O cara vem aqui para fazer filme, mas também ele vem aqui para ver filme. Ele vem aqui para ler filme, ler sobre os filmes, entendeu? E agora também estamos fazendo essas exposições. E tudo isso também ajuda a que a vídeo está na mídia, está sendo falada, está sendo lembrada. E isso tudo, se eu fosse simplesmente uma locadora, eu sairia no jornal uma vez. Mas uma locadora que faz mostras de filmes, uma locadora que tem uma biblioteca gratuita, uma locadora que disponibiliza os filmes de graça, uma locadora que faz filmes, uma locadora que faz festas, uma locadora que faz cineclubes. Isso não existe ou é muito raro. Então, a gente está sempre na mídia, a gente está sempre falado, sempre sendo lembrado. A gente está sempre se reinventando. E essa reinvenção faz que a Cavite, que começou com uma lojinha pequenininha no segundo andar da Cobal, e hoje em dia se transformou nesse espaço aqui e no outro espaço lá da Cobal, na verdade é isso. A Cavite não é um espaço físico só. A Cavite eu acho que é um pensamento, é um movimento, é um coletivo de pessoas e artistas que se juntam com o objetivo de criar, de realizar e de pensar a arte de uma forma diferente, e que querem ganhar dinheiro com o cinema sim, que querem viver da arte no Brasil sim, e que aqui encontram um reduto, um bando de malucos aqui que se dão as mãos, se ajudam, que conseguem fazer coisas que as pessoas não acreditam. Quando eu falo que eu fiz o longa do Sérgio Ricardo com 100 mil reais, as pessoas, tipo assim, não, não pode ser. Não, deve ser ruim. Não, deve ser tosco. Deve ser mal feito. E aí quando você vê os nossos filmes passando em Cannes, nossos filmes passando em Roterdã, em Berlim, ganhando prêmios, a gente mostra que mesmo, apesar de toda dificuldade de estrutura, a gente consegue fazer coisas boas sim. E cada vez mais a gente vai aprendendo a lidar com o menos, e usando esse menos para fazer mais. O menos é mais. E essas restrições possibilitando a gente ser mais criativo. Ver isso como uma coisa positiva. Não ficar reclamando que está tudo ruim, que está tudo chato, que não ganha edital, que não ganha prêmio, que o seu filme não é selecionado. Isso tudo é o que você mais vê por aí, entendeu? Aqui a gente tenta pensar assim, ok, não ganha o meu edital? Mas vamos fazer esse filme aqui sem edital. Vamos fazer essa outra coisa aqui, não entrou nesse festival. Vamos fazer o nosso próprio festival. Uma coisa que aconteceu comigo no ano passado, eu tinha alguns longas prontos, eles não entravam em festival. Eles não estavam nesse perfil político novo que os festivais estão pedindo. E aí eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Em vez de eu ficar chorando e reclamando que o meu filme não entrou em Brasília, ficar chorando e reclamando que o meu filme não entrou em Tiradentes, ou que não entrou em Gramado, eu vou criar o meu próprio festival. Eu vou fazer um festival meu, vou conseguir lá o cinema do Estação Botafogo, vou divulgar, vou fazer festival cinema da Cavídio. Por exemplo, o Recine. É um festival que estava acabando aí, ia encerrar, tinha 20 anos de edição, e por falta de patrocínio ia acabar. Eu pedi para o Favila, o Ricardo Favila, que era o dono do festival, falei, cara, posso administrar esse festival? E aí eu transformei esse festival em um cineclube, fiz a versão online ano passado, vou fazer agora de novo. e aí a gente bota os nossos filmes, bota os filmes dos amigos. Então assim, ninguém seleciona o nosso filme, ok, não tem problema, a gente vai fazer o nosso próprio festival e vai botar os nossos filmes, vai botar os filmes dos nossos amigos e vamos mostrar. O importante é isso, é não desanimar, não ver os problemas que aparecem, que são normais, como muros, transpassáveis, vamos dar a volta pelo muro, vamos cravar um buraco embaixo do muro, vamos pular esse muro e vamos seguir fazendo os nossos projetos, os nossos sonhos. E a Cavide, eu acho que ela, muito legal, que ela tem, a gente ainda é relativamente novo, tem 15 anos só, mas eu tenho certeza que a gente está deixando, fazendo um legado aqui de pessoas que viram os primeiros filmes iranianos aqui na Cavide. e eu acho que a gente está deixando, 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 Amém. 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 usar vídeo, é todas essas pessoas que eu tenho falado para vocês, todas as pessoas que passam por aqui, pessoas que às vezes eu conheço, em um dia já convido ela para, pô, queria participar de um filme, amanhã tem uma filmagem, pode ir lá? Aí a pessoa, tipo, amanhã já, sim, amanhã vai lá, tira, faz um estilo do filme, me ajuda aqui como assistente, entendeu? Essa facilidade, assim, eu na verdade, eu fico pensando que eu sou um grande facilitador, né? Ou pode ser também um fio condutor, né? Que eu vou juntando pessoas, vou juntando ideias e vou facilitando esse processo que a gente sempre teve em vista como uma coisa muito difícil, né? Eu sempre vejo, quando o pessoal, eu converso com cineastas antigos, o pessoal fala assim, é, eu fiz aquele filme, é, eu filmei, eu tenho dois ou três longas, é, não, essa vida toda de cine... Cara, todo mundo fala como se fosse uma coisa de sofrimento, né? Como se fosse uma coisa... Eu vejo o filme como uma coisa simples, como uma profissão que você todo dia vai lá e filma um filme, faz uma coisa, distribui um filme, é, tentar ver como uma coisa normal, como se fosse uma profissão como qualquer outra, entendeu? Hoje eu vou lá fazer um filme, amanhã eu vou lá fazer outro filme, amanhã eu vou lá editar outro filme, e todo dia você está fazendo alguma coisa, você não precisa ficar 40 anos sem fazer nada em casa, reclamando, sofrendo. Aqui, fazer cinema é normal, é simples, é fácil. Ver o cinema como uma coisa simples, eu acho que também é uma coisa muito importante, sabe? Não transformar o cinema como uma coisa impossível, uma coisa distante, que só intelectuais, ricos, privilegiados podem fazer. Qualquer pessoa hoje pode fazer cinema sim, é só você estudar, é só você se preparar, é só você querer, né? Querer é poder, e eu acho que esse curso um pouco estimula as pessoas, eu acho que ele ajuda muito a galera que está começando, acho que a pessoa, depois que vê esse curso, fica estimulada, fica empolgada, já vai fazer mais um filme, já vai fazer um filme, vai pegar a câmera, vai juntar com os amigos, vai fazer, e eu fico muito feliz de poder contribuir com isso, porque comigo é assim, e eu queria muito que fosse isso assim também com as outras pessoas, assim, e todo mundo conseguisse realizar seus sonhos e fazer seus filmes. Aquela porta ali que estava trancada, é o quê? Então, aqui é o escritório, como você pode ver. É um escritório, não tem um computador, não tem uma impressora. Não é que eu não preciso de computador nem de impressora, eu trabalho como ator, ator e animador de festas. Você não parece tão animado, né? Você não está achando esse apartamento sensacional, amplo, com duas vagas na garagem, de frente para a praia e sem vista para a comunidade, praticamente desocupado. E aqui o proprietário é o próprio morador. Ele sai assim que o negócio for fechado. É só assinar e morar. Vamos ver a cozinha agora? Então, eu acho que para você que está vendo o curso, procure fazer um grupo. Crie o seu CineClube. CineClube é um ótimo lugar para você encontrar pessoas, para você... Você acaba fazendo filmes ou trabalhando com pessoas que têm o mesmo gosto de cinema que você, que gostam das mesmas coisas que você. E essas pessoas que você vai encontrar é nos CineClubes, é nos eventos, é nas pré-estreias. Circule pela cidade, conheça gente de outros lugares fora do seu bairrozinho. Eu, por exemplo, estou sempre na Baixada Fluminense, na Zona Norte, nas favelas, nas faculdades de cinema. Sempre que o pessoal me chama para falar, para debater, eu vou com todo prazer, que eu sei que além de eu ir lá divulgar o meu trabalho, eu vou lá conhecer novas pessoas, possíveis novos parceiros. Então, assim, se abra, vá, caminhe, se movimente, o movimento, né? A própria palavra movimento, eu acho que tem tudo a ver com cinema, né? São as fotos em movimento. Se você não fizer a roda girar, se você não fizer as coisas acontecerem, as coisas não vão acontecer, né? Às vezes você faz um projeto, às vezes, sem ganhar dinheiro nenhum. Estou cansado de topar produzir filmes, ou fazer eventos, ou fazer cursos, ou dar palestras sem ganhar nada. Mas eu acho que aquilo ali gera um movimento que vai fazer uma pessoa me conhecer, que vai levar outra pessoa, que vai falar de mim para outra pessoa, e aquilo vai... Acabava surgindo um trabalho, uma professora que me viu naquela palestra de graça, vai me chamar para fazer uma palestra paga, não sei, em outro lugar. Então, se você não se movimentar, se você não se mostrar, se você não fazer, se você não realizar, as coisas não acontecem. E aqui no Brasil tudo é tão difícil, tudo é tão mais difícil, que você tem que correr muito atrás. Você não pode ficar em casa esperando o telefone tocar, alguém te convidando, alguém te contratando. Por exemplo, se você for um ator, chama um amigo seu diretor, chama um amigo seu roteirista, produza o seu próprio filme, entendeu? No caso meu, que eu sou diretor, eu tenho um roteiro, chama um produtor, convido atores amigos, vamos filmar, vamos pegar aquele roteiro da gaveta lá e botar na película, botar no HD, vamos filmar. Roteiro na gaveta não é roteiro, não é filme, não é nada, é só uma ideia, entendeu? Então assim, eu recomendo vocês a fazerem e não ter medo de fazer. Uma coisa que eu percebo, eu estava até conversando com o Bruno agora na hora do almoço, as pessoas às vezes ficam querendo fazer logo de cara uma obra de arte, um novo Glauber Rocha, um novo Deus e o Diabo. E não sabem que para você chegar à excelência, para você chegar a fazer um filme genial, você precisa fazer vários ruins, entendeu? Você tem que passar por várias experiências, você tem que aprender fazendo, aprendendo errando, né? Você aprende muito mais no erro do que no acerto. Então não tenha medo de errar, não tenha medo de fazer um filme ruim. O máximo que vai acontecer é você guardar aquele filme lá e não mostrar para ninguém, mas façam. Porque se você vai conseguir fazer um filme bom, depois fazer cinco filmes ruins, assim, eu penso dessa forma, tem muita gente que me critica, tem muita gente que não concorda. Não, você tem que ficar elaborando mais aquele roteiro, você tem que pensar mais, você faz muito filme, você não precisa de tempo para maturar o seu projeto. Concordo com isso tudo. Mas às vezes, esse roteiro que poderia estar sendo feito em um ano, o pessoal fica dez anos fazendo. Quantos projetos existem aí que as pessoas não realizam, né? Até que, citando o meu grande amigo Gilberto Scarpa, os filmes que eu não fiz, o filme que ele fez, super sucesso, curta-metragem, quantos filmes você não fez que você gostaria de ter feito? Quantas ideias você teve e não conseguiu transformá-la em filme? Então, assim, vamos em frente, vamos fazer, vamos se arriscar. Eu acho que se a gente não se arriscar, as coisas não acontecem. Eu sei que você tem que medir, às vezes, o grau desse risco, mas no Brasil, fazer arte já é risco. Você viver da arte, você querer viver da arte, você já está se arriscando. Então, mete bronca, vai com tudo. Faça, faça, faça. Não deixe de fazer. Eu sou virginiano e os virginianos são assim, eles pensam tanto em como fazer uma coisa que na hora de fazer já estão de saco cheio, cansados. E aí é que vem o problema, porque foi muito tempo investido em projetos, pensando, e o resultado disso, na prática, é que o filme não acontece. E a gente acaba colocando a culpa nas pessoas que realizam, no filho do artista famoso que faz seus filmes, ou então no produtor que não descobriu o seu talento, ou nas políticas públicas, porque você não consegue vencer um edital, mas às vezes nem entrar no edital você entrou e fica falando mal. É uma situação muito triste. Ou transfere a culpa para a astrologia, igual eu estou fazendo agora. É uma espécie de auto-sabotagem. A parte mais triste é que o filme não é feito. O Aparecimento de Nossa Senhora é um projeto que eu não fiz em 2002. Conta a história de um vendedor que chega numa cidade interior e causa uma confusão tremenda entre os moradores católicos da cidade, porque ele estaciona o automóvel e um raio de sol, por uma coincidência, bate no adesivo da Nossa Senhora, que está no vidro do carro dele, e projeta na janela de uma casa. E cria uma confusão, porque as pessoas acham que é milagre. Eu até pensei em fazer numa cidadezinha chamada Curuí, que fica no interior de Minas, que tem uma igreja linda, uma pracinha, uma árvore linda. Pensei num elenco, um elenco maravilhoso. O pessoal estava, inclusive, animadíssimo. Ateu da Bara, do Galpão, para fazer a Beata, que vê a imagem da Nossa Senhora a primeira vez. O Fili Zola, para fazer o Motorista. O Fili Zola ficou super feliz quando eu convidei. A Nádia Maria, minha amiga Nádia Maria. Grande atriz a Nádia, produtora também. E o Rogério Falabella, grande Rogério Falabella. Excelente ator, diretor também, Rogério. Estava super animado. E a equipe, né? A equipe super entusiasmada. Todo mundo muito animado. Né, pessoal? Pessoal. Fala, galera. Estamos aqui nas Casas Casadas, sede da Rio Filme e nova sede do Espaço Cultural Cavídeo. Vou mostrar para vocês aqui um pouco da Cavídeo. Tudo que eu falei para vocês nessas últimas dez aulas, vocês vão poder ver aqui em loco. Então, convido vocês para vir aqui conhecer a Cavídeo. Então, aqui de cara vocês já conseguem ver esse painel que eu criei aqui com pôsteres e banners de filmes produzidos pela Cavídeo. Eu lembro que eu sempre ia na produtora dos meus amigos e sempre via lá um aparente com os pôsteres dos filmes. Eu sempre sonhei em, numa produtora que eu tivesse mais espaço, botar também um painel com pôsteres e banners desses filmes todos que eu fiz. Então, aqui você vê um pouco de tudo, né? Desde o Pazucos, que é um filme escatológico do Gursos, que passou na semana, até o Sonho de Rui, um filme de ficção ainda inédito, que ainda vai lançar em breve no Amazon Prime. Aqui você vê Night Sue, que é uma peça-filme com a Regina Miranda. Aqui você vê também Batidas do Samba, Estamos Vivos, um longa que eu fiz em plano sequência, que eu fui produtor. Aqui você vê o curta-metragem que eu fiz com o Silvio Lana, que eu falei no curso, que é um desses diretores antigos que eu estou ajudando a produzir. Pretérito Perfeito, o filme da Casa Rosa. Primeiro filme do Gustavo Pise, Antes do Riscado e do Benzinho, um documentário sobre um prostíbulo que virou uma casa de festas. Aqui você vê o Reviver, esse filme Viagem, né? Esse filme, filmes de viagem, que eu tive um episódio do filme de viagem que eu filmei no Maranhão. Cidade de Deus, 10 anos depois, também que a gente fez uma aula só sobre ele. Vamos fazer um brinde. 70, um documentário que passou na Globo News, primeira coprodução da Cavite com a Globo Filmes. Aqui você vê o Salto no Vazio, o primeiro filme dessa trilogia do filme de viagem, que eu filmei com a Pathy, em vários países que eu viajei junto com ela. Guerra do Paraguai, do Luiz Rosenberg Filho. Mais que eu possa me reconhecer, do Alan Ribeiro. Faz o Tropical, o filme que eu filmei lá em Portugal, do Filmes de Viagem. Malditos Cartunistas, esse aqui eu não falei no curso, mas é um documentário que eu produzi sobre os cartunistas que se transformou em filme e série para o Canal Brasil. O cartunista é um cara que não deu certo em nenhuma outra profissão, né? Ou alguém com sérios distúrbios mentais. O cartunista é aquele xarope que tentou fazer outra profissão, eu falei, eu sei, que tentou ter vocação para alguma coisa mais séria, não teve, então ficou no cartunismo mesmo. Se você fosse representar um cartunista graficamente, é mais difícil do que representar, sei lá, um engenheiro, um banqueiro, um bancário, né? Enfim, quer dizer, você pode desenhar um cara com um colete, sei lá, pedindo dinheiro, sei lá, com uma caneca e tal. Agora, o que define realmente um cartunista é um sujeito irreverente. É um filósofo irreverente, então vamos puxar para o lado chique, porque é um filósofo no sentido de um cara que pensa a vida. Só que de uma forma irreverente, quer dizer, ele tem um pedaço de bosta na mão, de um lado a verdade, e do outro uma bosta. Em termos econômicos, eles são muito unidos, a maioria é pobre. Eu ouço muito falar assim, ah, o cartunista é o urubu que se alimenta da carniça, né? É isso, mas não só isso, né? Quer um cartunista? Esse é o termo que se consagrou para essa atividade de gente que faz desenho de humor. Basicamente, para zoar os humanos. Cartunista é o cara que faz isso, através de desenhos e tal. Acho que esse é o grau, assim, de você chegar num tipo de humor sem palavras, assim, muito fino. Então o cartun é essa coisa maravilhosa de você ser um poliglota que consegue se comunicar com qualquer tipo de pessoa, qualquer idade, qualquer faixa social, através de um desenho. Cartunista? O pessoal sempre faz uma confusão, né? Entre cartunista, chargista e caricartunista. Ah, cartun é um negócio mais... O cartun é uma coisa mais... A pausa, um quadrinho, uma situação que a resolve, né? Um momento congelado no tempo, né? Sete minutos, meu primeiro curta. LAPA, meu primeiro longa de documental. E aqui você vê, ó, curtas na prateleira, o projeto de distribuição de curtas, que eu lançava os curtas em DVDs e distribuía nas locadoras, que eu ganhei o prêmio de Jovem Empreendedor. Aqui tem um documentário sobre o Sérgio Ricardo, Bandeira de Retalhes, o filme que eu fiz lá com o Sérgio Ricardo, o último filme dele lá no Vidigal, que ele estava há 40 anos sem filmar. Aqui você vê uma série de pôsteres de outros filmes. O Heróis, que é um longa formado por três curtas, aquele esquema que eu falei de juntar curtas. Vidigal, um filme francês. Aqui é o Vende-se esta moto, um filme de ficção que eu fiz com o Marcos Faustini, que hoje em dia é até secretário da cultura aqui do Rio de Janeiro. Um filme que a gente filmou a periferia do Rio de Janeiro, mostrando o Batam, a favela da Maré, a Zona Oeste. Este homem e esta mulher na moto, numa avenida da cidade. As cidades e os sonhos são feitos de desejo e medo. É um quebra-cabeça, onde a cidade esconde desejos e medos. É uma escrita de becos sem saída, paisagens, desvios, ruas de mão dupla. A cidade é um lugar onde as pessoas se exigem uns aos outros sem trégua, por medo e por desejo. Aqui nós vemos um computador renderizando o material filmado para mandar para o pessoal editar aí em Minas, para ganharmos tempo. Essa mesa aqui tem alguns livros nossos de cinema. Aqui você continua aqui, o Riscado, que foi o longa do Gustavo Pires, que era um curto e virou um longa. Paraíso que voeu, a peça que virou filme. Picolé, pintinho e pipa. Um dos primeiros curtos que eu fiz com a galera do Vidigal. Vida de Balconista, o meu primeiro longa de ficção que eu filmei numa noite, que era a série do Matheus o Balconista, que acabou virando Vida de Balconista com o Matheus Solano. Karine Teres, Gregório do Vivier, Alamo Fakó, Pedro Monteiro e vários outros. E aqui a gente também pode ver alguns postres. Aqui, o Distração de Ivan, meu primeiro curta com um edital, que eu ganhei 70 mil, me enrolei todo, que foi para o Festival de Canes. Paraíso que voeu, Riscado, Mentiras Sinceras, um documentário sobre teatro, Cowboy, Vamos Fazer um Brinde, que eu fiz com a Sabrina, que era uma peça que virou um filme só com atrizes negras. Aqui tem o pôster do Festival de Canes que a gente teve, 2010 com curta de extração de Ivan, que é também um orgulho para a gente ter participado desse festival tão importante. E a partir daqui, a gente já tem a locadora, né? Estamos na produtora, partimos direto agora para a locadora. Se você olhar aqui nessas prateleiras aqui, já veja um diferencial grande da Cavide. Curtas-metragens, projeto curta na prateleira, curtas-metragens. Aqui você vê documentários, filmes dados pelos próprios diretores, filmes que nem existem lançados. Por exemplo, esse aqui, Desarquivando Alice Gonzaga. A Betsy de Paula fez esse filme, o filme não está lançado oficialmente no mercado em DVD, mas ela fez um DVD e trouxe para a gente aqui, só tem na Cavide. Filmes da Globo News, que também fizeram uma doação para a gente. Tudo de graça. Essa prateleira aqui já é um do cinema brasileiro antigo, né? Cinema Novo, Glauber Rocha, Thiago Ricardo, Capovilla, Joaquim Pedro, Ana Maria Magalhães, Ana Carolina, Domingos de Oliveira, Walter Lima Júnior. Aqui são os marginais, né? Luiz Rosenberg Filho, Silvio Lana, Aloysio Raulino, os filmes do Carlos Mosse, filmes do Júlio Bressani, Tonati, aqui você já vê já Walter Salles, Beto Bram, Hector Babenco, Fernando Meirelles. Aqui nossos precursores, né? Humberto Mauro, Mazaropi, nossos filmes mais antigos, né? Do início lá. E ali embaixo, séries de TV brasileiras também. Aqui já é mais o cinema brasileiro contemporâneo. Aqui em cima você vê os pernambucanos, uma coletânea, uma antologia de curtas pernambucanos raríssimos. Kleber Mendonça Filho, Carinha Inus, Marcelo Leirio Ferreira e por aí vai. Come on in, Zebra One. All clear for landing. Roger. Zebra One, clear for landing. You look like you swallowed those propaganda leaflets. Emmett's stuck in my throat, leaflets. I'm here to drop bombs, not paper. What's the difference? We chalked up another mission. Not quite. Not quite. Are you out of your mind? Seguindo aqui a qualquer vídeo, a gente tem aqui a exposição do Steve McQueen. Essa semana a gente estreou esse espaço também como espaço de exposição. Todo mês vai ter uma exposição diferente. Começamos com o Steve McQueen. Aqui temos vários roteiros, bonecos, posters autografados, fotos, carros de cor de miniaturas. Temos aqui o nosso próprio Steve McQueen aqui presente aqui, fazendo a segurança aqui da Cavite. Aqui também, ótimo também para tirar fotos. Todo mundo vem aqui para tirar fotos e usa essa estátua aqui para tirar fotos. Uma ótima estratégia de divulgação da mostra e da exposição. Aqui do lado também a gente vê mais uma parte da exposição do Steve McQueen, com roteiros autografados, chapéu que ele usava, vinis, óculos que ele usava na cena também. Tudo veio de fora do Brasil, de colecionadores. Mário Abade, crítico de cinema, colecionador e cineasta, ele cedeu esse material para a gente aqui. Está fazendo essa mostra no CCBB e aqui na Cavite também sobre o Steve McQueen. E a partir daqui a gente começa com a Biblioteca de Cinema, que é um projeto também que tem há dois meses só aqui. Um projeto muito legal. Eu botei no Facebook chamando pessoas para doarem livros de cinema. Em menos de um mês a gente conseguiu dois mil livros, livros raríssimos, assim, catálogos de festivais, filmes de arte, fotografia, documentário. Tem de tudo aqui. E essas duas ações foram feitas por realizadores, por cineastas, por fãs da Cavite, o Cacá Diegues, a Euda Santiago do Festival do Rio, o Hernani Hafferman do Man e várias outras pessoas. Você vê aqui, temos aqui livros sobre direção, montagem, roteiro, toda a coleção do filme Cultura doado pelo crítico Carlos Alberto Matos também. Raridade. Temos aqui também os catálogos do Festival do Rio, de todos esses anos que tiveram o Festival do Rio, desde 1985, eu acho. Aqui, por exemplo, a gente tem uma raridade, cara, a coleção completa da Caía do Cinema, aquela revista criada pelo André Bazan, que o próprio Godard e Truffaut escreveram, que foi uma das... Talvez seja a revista mais importante de cinema do mundo. A gente recebeu uma doação aqui de um colecionador que cedeu as revistas do Caía do Cinema desde os anos 50, quando foi criada, até os dias de hoje. Isso aqui deve valer uma fortuna, nem sei quanto que vale, mas recebemos de doação aqui. Aqui, sobre cinema brasileiro. Aqui, por exemplo, temos uma pequena gibiteria também, livros de super-heróis, gibis, doados pelo crítico Rodrigo Fonseca, também nosso grande parceiro. Catálogos do Festival de Cannes, doado pelo site Vertentes do Cinema, do Fabrício Duque também, que pegou os catálogos, tanto da Semana dos Realizadores, quanto da Semana da Crítica. Que é a quinzena dos realizadores da mostra principal dos últimos dez anos e doou pra gente. Ou seja, aqui é uma sessão só de terror, Hollywood, Mulheres no Cinema, Cinema Negro. Ou seja, uma série de livros, catálogos, que não tem pra vender. Esses catálogos que são feitos para os festivais, as mostras que acontecem no CCBB e na Caixa, que são proibidos à venda. A gente tem aqui, por exemplo, a gente vê aqui, por exemplo, esse catálogo do Stephen King, uma amostra que está tendo agora no CCBB, que é como se fosse um livro, né? Isso aqui não tem à venda. Isso aqui é só quem participou da amostra que ganhou e eu recebi de doação. Por exemplo, esse livro aqui do Canibal Filmes, uma produtora de filmes gory, trash, do Peter Brastoff, lado de Santa Catarina também. Doado pelo próprio Peter. Então, assim, as pessoas podem aqui pegar um livro pra ver, aí pega um filme pra complementar, por exemplo. Pode pegar aqui, ó, vou dar um exemplo aqui, muito bom. Pega o livro aqui do Godard, a amostra que o Eugênio Pupo fez com toda a obra do Godard, maravilhosa. E pode vir aqui e pegar os filmes do Godard também, pra complementar a leitura. E tudo de graça, tudo sem pagar nada. Você acha até engraçado, porque assim, no Brasil, fazer coisa de graça é quase impossível, né? O pessoal quer ganhar dinheiro com tudo. Mas aqui na Cavídeo a gente conseguiu dar um jeito de fazer tudo de graça. E o mais importante aqui é respirar cinema, é viver cinema. Então, vem aqui pra continuar vendo aqui as nossas exposições. Aqui. Os pôsteres dos 25 longas, pôsteres originais dos 25 longas do Steve McQueen. Pôsteres, assim, raros. Como eram aqueles pôsteres antigos que as pessoas desenhavam, né? Não é com foto, é desenhado, assim, muito legal, muito bonito. Olha isso aqui, interessante. A grande escapada. Criamos aqui um sistema de exposição, aqui pendurado, aqui. Que as pessoas podem ir andando pela locadora e vendo os pôsteres. É uma espécie de... Labirinto do cinema. Aqui tem os filmes do Steve McQueen, pra alugar também. Aqui tem uma lojinha também de cinema. Uma lojinha com DVDs pra serem vendidos. Filmes da Cavídeo. Filmes de amigos. E filmes clássicos também, doados também. Que é pra vender também, né? Se a pessoa também quiser, como eu, que sou colecionador. Além de alugar, ver, ter o DVD aqui. É uma lojinha que vende baratinho. Dez reais, qualquer filme. E essa mesa aqui são as novas doações. Essa semana chegou quase cem livros aqui doados. Que eu tô organizando aqui. E vou botar aqui, em breve, nas prateleiras da biblioteca. Aqui, ó. Catálogo da Mostra de Joaquim Pedro de Andrade. Livro do Rui Castro. Um filme é para sempre. Novo livro do Marabate, que vai lançar em breve. Tá lacrado ainda. Coisas raríssimas, como Cinemateca Imaginária. Um guia de como você abriu uma pequena Cinemateca na sua cidade. Memória da Memória. Ou seja, temos aqui cinema de todas as formas, de todas as maneiras, de todos os jeitos. Ou com produções, ou com locadora, ou com biblioteca, ou com exposição, ou com DVD. Viva o cinema nacional. Viva a Kavid. Então, essa aqui é a Kavid. Fizemos até um tapete aqui. Não é tapete vermelho, mas é um tapete aqui para o pessoal entrar aqui e entrar no mundo do cinema. Então, eu queria agradecer. Me despedir de vocês. Dizer que foi muito bom poder falar um pouco da minha experiência, da minha história, através dessas dez aulas sobre cinema independente de baixo orçamento. Eu estou muito feliz de estar podendo passar essa minha experiência. Espero que vocês gostem. Espero que seja um estímulo para vocês realizarem e fazerem seus filmes. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais dos nossos filmes, visite as nossas páginas do Facebook, do Vimeo, do YouTube, das redes sociais. E é isso. Kavid, minha casa, meu quarto, minha vida. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.